Hoje é um belo dia para se fazer trilhas, acordamos pela manhã e o destino hoje é a travessia de Ouro Preto a Labras Novas. Simbora galera! Partiu, estamos saindo aqui da Praça da Estação com duas vans, indo para Ouro Preto fazer a travessia hoje de Ouro Preto a Labras Novas. 12 quilômetros e você é o meu convidado a vir com a gente fazer essa trilha top. Simbora! Já quero te pedir para você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Aí você está curtindo a nossa viagem de Belo Horizonte até Ouro Preto, onde a van nos deixa Ouro Preto e depois nos pega lá em Labras Novas. Galera, que alvoroço isso aqui galera! Olha, o que o pessoal está fazendo aqui? Ah, é o Café Imperial! Olha só! Olha o Café Imperial! Está vendo? Ah, pô, mas não, né? Cachaça! Ninguém conversa com ninguém agora, ó! Todo mundo mastigando, com a boca cheia. Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí o Elis! Ninguém, 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 vem com a gente tomar o nosso Café Imperial aqui das trilhas. Partiu! Um brinde aos trilheiros cachaceiros! Esse momento muito bacana de muita descontração. Fala galera, estamos aqui para fazer a Travessia de Ouro Preto a Lavras Novas, mas não veio ninguém! Bora, Bru! Bora! E você que está em casa, sozinho e sozinha! Oi, Marcos! Este é o momento que a gente dá a partir da nossa trilha saindo do Parque do Itaculumi com destino a Lavras Novas. Vamos percorrer aí uma distância de 12 quilômetros. Temos uma parada no Mirante do Custódio, depois na Cachoeira dos Prazeres e logo após vamos para Lavras Novas. Venha você também curtir com a gente a natureza, só vem! Galera, aqui estamos no Mirante do Custódio, da Represa do Custódio. Essa aqui é a pedra das fotos top que a gente tira, bastidores das nossas fotos. Todo mundo tirando foto agora, esse é o momento que a galera toma uma água, se hidrata um pouquinho só, só com goles de água. Então, temos lá mais pontos de fotos. Você é o nosso convidado a vir fazer essa trilha, essa travessia de ouro preto, a Lavras Novas. Vem com a gente! Aí são as fotos do Mirante do Custódio, dá até para fazer aquele meme de expectativa e realidade. Dia nublado, dia com sol, dia com céu azul. Depois das fotos, a gente desce a trilha, com destino agora a Cachoeira dos Prazeres, onde vamos nos deliciar nas águas geladas. Esse é o momento onde estamos acessando já a parte alta da Cachoeira dos Prazeres, onde tem a borda infinita para fotos e também o escorregador na pedra. E temos esse momento, que é o momento mais difícil da trilha, da subida e também da descida. Curta também agora um pouquinho da Cachoeira, da parte alta desse local belíssimo que é a Cachoeira dos Prazeres. O contato com a natureza nos traz saúde, paz, tranquilidade. É uma terapia e você precisa ter esse contato no mínimo, no mínimo, uma vez por mês. Aí as fotos na Cachoeira, tem muitos pontos bacanas para poses de fotos. Também aí vemos nossos trilheiros escorregando, se deleitando aí nessas águas. E você é o nosso convidado a vir e estar com a gente fazendo essas trilhas. Você que quer aprender a ir neste lugar passo a passo, tem um vídeo aqui no canal que você pode acessar e descobrir como fazer passo a passo. Neste momento estávamos já subindo a última serra para acessarmos aí Lavras Novas. Fala galera, estamos aqui já na travessia de Ouro Preto a Lavras Novas. Estamos já... ali ó, Lavras Novas não. As costas de Lavras Novas, partiu. Fala Carol, tudo bem? Tudo bem. Falo espanhol? Vou falar espanhol com ela. Vamos lá. Carol, o que tu achaste da nossa trilha aqui em Minas Gerais? Em espanhol? Em espanhol. Perfeita, maravilhosa. Todo mundo tem que venir a fazer trilhas contigo, entendieron? Gostaram, gostaram? Depois de fazermos aí 12 quilômetros essa travessia top, chegamos em Lavras Novas, onde fizemos aí um city tour, tem vários pontos para as fotos. E o primeiro passo aí é procurar o restaurante que já estava reservado para a gente e comermos aí essa comida mineira top e feita no fogão alemão. Depois do almoço a gente tem aí um city tour em Lavras Novas, onde a gente tira foto na igreja Nossa Senhora dos Prazeres, toma uma cervejinha no centrinho. Tem vários pontos turísticos onde você pode aproveitar muito bem Lavras Novas. Galera, aí foi mais um vídeo aí, e esse foi o da travessia de Ouro Preto a Lavras Novas. Nosso muito obrigado, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos. Simbora para as próximas, muito obrigado.